Eu pinto a brilha de verde A tela do meu olhar O vermelho é o poente E o verde é a cor do mar O vermelho é o poente E o verde é a cor do mar Eu pinto a vermelha e verde Esta siana verdante Que me traz sabendo a sal Uma vaga e distante Que me traz sabendo a sal Uma vaga e distante É a voz dos barinhentos Plantadores de miragens Que levaram erva doce Para dar sabor às viagens Que levaram erva doce Para dar sabor às viagens Eu pinto a vermelha e verde A tela da minha errância Que me rêve a perder o mundo De pobre e doura infância Que me rêve a perder o mundo De pobre e doura infância Eu pinto a vermelha e verde E este a fost a vermelha e verde Cât e doura de afeto 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 E está tudo cheio de medo Do que vem por aí Mas a gente não tem medo Por isso é que estamos aqui E temos algum Mas fingimos que não temos Estes textos são É uma espécie de ficção Do que seria O estar na rotunda Do Marquês Vocês sabem onde é o Marquês agora Para aí não havia nada O único prédio que está No Marquês Hoje vou falar assim Um bocadinho da República É um prédio que é agora O Instituto Camões É um prédio do século XIX Para aí E aí foi a enfermaria Dos revoltosos Se calhar qualquer vitamina O derrubam É só dar-se na cabeça Porque ninguém sabe Que esse prédio Foi a enfermaria Dos republicanos Estavam lá enfermeiras Estavam lá mulheres Armadas Havia mulheres De pistola Ali à cintura Maravilhosas E eu vou cantar O que seria Uma carta Que um soldado Da armada Escreveu Para a namorada Na noite De 4 para 5 De outubro Chama-se Carta de um soldado Da armada Deixa-me só Ver um gol lá O vinho seca As cordas Mas dá É isso Sou soldado Da armada Sou soldado Da armada Marinheiro Estou de sentinela Esta noite Vai ser Silêncio tão fundo Fechado a janela Não sei O dia de amanhã Inquietação Da madrugada Vou defender-te Com a vida Sou soldado Da armada Salvei a nova aurora Animul leve Perdi-te Perdi-te A evolução A evolução Agora vou cantar um fado Um fado Um fado Que podia ser um fado Da revista Porque quando se implantou A República Havia muitas revistas Uma curiosidade A portuguesa Que depois veio a ser o hino Votado Para ser o hino nacional Cantava-se Cantava-se nas revistas Já tinha sido composta Quando se decidiu ser O hino nacional Quando a República Se implantou Os hinos Que haveria Não me lembro Não me lembro Não me informei Devia informar Eu acho que Em termos Sobre Mas A República Adotou a Maria da Fonte Com o hino Nacional Provisório E este fado Podia ter sido Cantado pela Maria Vitória Num palco Qualquer Algúdos Em Lisboa Porque a revista Era muito forte E era muito radical Nos textos Contra a monarquia E contra os ingleses Porque como sabem Houve A crise do mapa Cor-de-rosa No fim do século XIX Mesmo mesmo no fim E Foram feitas Muitas canções Contra os britânicos Por isso é que o hino da República Tem Contra os britões Marchar, marchar Depois é que puseram canhões Mas pronto Adaptaram bem Um canhão É uma coisa boa E este fado Podia ser É um fado De ficção Que se podia cantar Num qualquer teatro De Lisboa Nesse tempo Tão conturbado E interessante Chama-se Fado da Liberdade Libre O Fado Tu és montano Anarco-republicano Mostra bem do que és capaz Ficado Lado do bom-primo Família Com o destino As partitas Vão na paz Deixou As calaças De fora Já chegou A nossa hora Olha o povo Revoltado Ah, vai A reventa Bomba Chamuscada A coroa Tomba A nocição Vai voar João Quando Fez-se O forte Enganou a própria morte No dia No 1 de fevereiro A espada O povo Não cala Pois era Pareio A balda Daquilo Que eu Sorteio Estou O forte Noca Aurora João Franco Vai-te embora Leva a desgraça Contigo Deixar-me A liberdade A liberdade Deixar-me A liberdade Que a liberdade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Normal, Aurora João Franco vai-te embora Leva a desgraça contigo Deixa a liberdade livre Quando tudo aqui Ouve bem o que eu te digo Deixa a liberdade livre Quando tudo aqui Ouve bem o que eu te digo Então deixa-me explicar Quem era o João Franco Não era nada misterioso Era o primeiro-ministro Dom Carlos I E o João Franco sabia Tinham informações Sempre os governos todos têm Bufos, informações Tinham informação De certeza Que o rei nessa tarde Ia ser alvejado E ele saiu O rei veio num landau Num carro a cavalos aberto E ele foi até Para o lado do Augusto acima Mas eles queriam apanhar O João Franco também Os carbonários E havia Segundo se diz Nunca se vai saber Porque eles eram muito secretistas Eram células de 5 Que tinham um Que se relacionava com Com outro centro Que por sua vez Relacionava-se com outro E nunca conheciam As células Que iam Só se conheciam No dia das ações Porque eles Reuniam-se todos De capuzes Acho que eram vermelhos Com os olhosinhos a ver E o que espiava a célula Tinha um capuz preto Ah, e quando Eles Eram Faziam reuniões Nos cemitérios E quando faziam Como é que se chama A candidatura Iniciações Iniciações Pá, está aqui o professor Que me diz Faziam iniciações Tinham que levar uma arma Eram espertos E Cruzavam sangue Davam golpes E depois Cruzavam sangue Mas tinham um sentido Muito Muito Forte De união E esse secretismo Touve salvo hoje De conspirarem Sem terem sido Descobertos Antes O João Franco Pirou-se E eles Queriam limpar A família real Toda Mas o Dom Annalino Levou um tiro Num braço E a rainha francesa Enchutou o Como é que se chamava O Alenchan O Costa O Costa Nem este Vocês estão pensando O Costa O Costa Encostou a pistola Uma F&N Browning 7 e meio De calibre Enchutou a nuca Do Dom Carlos I Ainda Tentaram matar a francesa Mas ela Pregou-lhe com um ramo de flores Pronto Isto é um bocado Muito mais funda Porque a República Era muito burguesa Aliás Depois houve muitos Monárquicos Que de repente Já eram Republicanos E aquilo foi Uma grande confusão E eram Sempre gente Muito abastada Outra curiosidade Os deputados Da República Não ganhavam dinheiro Ganhavam de outra maneira Mas não tinham salário E às vezes O primeiro Presidente Da República Ia para São Bento De elétrico Mas o Quem comandou A rotunda O Machado Como é que diz O outro nome O Machado Santos Foi de elétrico Para a Revolução E Farda de Gala Não me ligou em seguida Depois mataram Nos anos 20 Os grandes revolucionários Têm sempre Um fim trágico Ele não fugiu a isso E o que é que Eu vou cantar agora É o hino Quanto mais falo Mais erro Ou às vezes não Aquilo que sou Não me deixei errar Hoje estou com Uma péssima memória Para nomes Só ser metade dos nomes Onde eu ouvi dizer Eu estava na mesma Um felino É o herói felino Mas agora lembrei É uma coisa assim É um fenómeno Eu tenho que ir ao psiquiatra Então Mas vou-me lembrando Das músicas Que já não é mal Vou cantar A marcha dos combatantes Da rotunda Espera aí Que ainda vou explicar Mais uma coisa Que é impressão Eu vou falando Se quiserem Podem-se ir embora E depois venho Eu estou a cantar Aquilo era É uma coisa Aquilo a que a gente Chamava portuguesa Era mesmo Era umas tábuas Uns carros De mula E de burros Ali Havia uns canhões Que se calhar Pouca munição Teriam Era sobretudo Gente muito armada Que o exército Devotecia algumas Algumas armas Há alguns regimentos Poucos Acho que se veio O 4 de infantaria De Campo do Rico Vem para ali Infantaria 16 Vitorio O infantaria 16 O infantaria 16 Depois foi para a Évla Mas o 4 de infantaria Também estava ali Não? Agora temos aqui Uma briga Não, não O infantaria 16 Foi o que foi assaltado Pelo grupo dos carbonários Que estava na rua De Campo do Rico Com uma chave E depois Com a malta lá Da minha cooperativa Da padaria do povo Entraram 100 e não sei quantos gajos Foram armados E depois foram tomar A Teleria 1 A Teleria 1 Ali na Na Luda Teleria 1 Se chama agora Sim, sim Eles estavam Aí eram trilhadoras Depois Esses estavam bem armados Mas isto para dizer Que a organização Era bastante desorganizada Aquelas coisas E eles foram para ali E arriscaram a vida E foram bombardeados Do Torel Porque havia artilharia monárquica E a guarda municipal Estava cá embaixo No rocio Muito mais forte E muito mais gente De qualquer maneira Aquela gente Que passou ali a noite Na rotunda Era atesa E estava E arriscou E hoje a vida E houve mais mortos Que é o que a gente pensará Eu tenho um livro Com a lista dos mortos Agora não o trouxe Não trouxe Vou cantar então A marcha dos convertentes Da luta A marcha dos mortos A marcha dos mortos Longe o Pai, rompendo o guardiante, em triunfo, em raios doirados, já é o teu saber, ele o doente levantar. Volta o peito, trago o escondido e pronto a inventar. A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE É QUE DALI SAI? OS PRINCÍPIOS PODEM SER MUITO BOMS MAS O FIAT NUNCA SE Sabe O HOMEM TEM UMA ESCOLA TERRIVEL AQUI SABIA TUDO O QUE SE PASSAVA DE CERTEZA ELE É MUITO RECOADO É MUITO CUIDADOSO NO QUE DIZE E NO QUE FEZ TODA A VIDA E ELE AÍ ESTÁ MAS EU ELE FIZ ESTE ESTA MARCHA ESTA MODA NÃO FOI BEM POR CAUSA DELE EMBIRREI MAIS COM O GASPARINHO AQUELE AQUI ADIANTADO MENTAL POROS FUGIU UMA MULHER NO SUPERMERCADO COSPILHO NA CARA ELE TEVE MEIO DE FICAR CARA PARECE QUE FOI VERDADO DISCERAM QUE SIM TAMBÉN NUNCA MAIS APARECOU QUE FOI PARA GOLDMAN SAX DISSE SAXE 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 E... MAS ESTE SENHOR O FUTUR PRESIDENTE DA CÂMARA PRESIDENTE DA CÂMARA ELEITO TAMBÉN FOI PARA GOLDMAN SAXE FOI PARA O BISMO SÍ PORTANTO AQUI ESTAMOS NÓS À ESPERA QUE O ALENJANO QUE É FILHO DE UM UNITANTO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES MAS QUE NÃO SAIBA AO PAIO NÃO TAMBÉN O MEDINA TAMBÉN É FILHO UNITANTO PORTUGUES E NÃO SAI AO PAIO DE SEU TENHO E FICA TODO CONTENTO COVERSE COM SEMBODE MAS EU NÃO POSSO DIZER ISSO NÃO A VOCÊS E ENTÃO EU FIZ ESTO NO CHATIADO COMO FASSO ESCOLHA CHAMA-SE MODERBALL COM ON 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 Eu já sei porquê que me estou enganado a ler É que estive a beber chá de risco E eu costumo, às vezes, virar em gasolinado Tem 17 graus, ponto 2 Foi feito lá no Malé É a mesma coisa Agora já me engano Espera aí Não, ainda nem cantamos esta música Vamos cantar a Grigalente Isto é tudo para apurar o rosto Grigalente A Grigalente A Grigalente E eu vi o mar na banda Era rio-lito Os bojotas As vitórias De chover Desacato Logra-lheia Aí Fui-se Com o Salão Da vitória De um mar na primeira A Grigalente A Grigalente A missão da vitória são bem, uma mexida, uma condena, uma guerra que se vem, tudo se ganha de uma batalha na nossa própria mudança, entre um sorriso de amor e um fio na barata. A missão da vitória não havia poderes, ou guerra, desacato, ou garreia, nem que não me pudesse ouvir com o sabor da vitória, de uma vitória igreja. E agora, vá mais outra, olha, foi hino da República, enquanto não foi votado o atual hino nacional, e chama-se Maria da Fonte, foi composto por um italiano, ou um descendente de italianos, era o Paulo Midosi, era um estudante, de origem italiana, e por o maestro Frondoni. Esses eram os dois, de origem italiana, vinham muitos italianos cá para Portugal, está aí uns que também andam por aí, mas os italianos vinham do lado bom das coisas. Portanto, foram eles que compuseram este hino, que é lindíssimo, e foi cantado pela primeira vez nos passos do Marquês de Sintra, ou assim, ao piano, uma noite de ópera portuguesa, não sei se havia ópera portuguesa, havia vagamente. O nosso romantismo é muito pobre, não há assim, por exemplo, a Azarzoela espanhola, é maravilhosa, no tempo ali de romantismo espanhol, a gente tem... Aliás, a música romântica portuguesa, quase que não a conhecemos. A música portuguesa, da área da música clássica, é gravada por orquestras estrangeiras. O Pedro de Freitas Branco foi gravado pela Orquestra da Extremadura, muitas vezes os nossos barrocos, que são maravilhosos, são gravados, a maior parte das vezes são divulgados por orquestras estrangeiras. A gente não gosta de nós, temos que ver se arranjamos aí um bocadinho de amor por nós mesmos. Mas são as elites, e não lhes são elites, os dirigentes portugueses foram sempre muito inferiores ao que o povo poderia ter sido. Não lhe deram oportunidade e continuam a não dar. Já repararam que para um estudante vir de onde é que deve estudar para Lisboa, não tem quarto. Por exemplo, onde é que vai dormir? Pagar 500 paus por um quarto, aí já não vem. Fica lá em Évora, que já não é mau, mas também não tem que é caríssimo Évora. Portanto, há sempre uma maneira de manter este povo assim quietinho, que já estamos outra vez, mas, tranquilo, o vinho é bom, os gaspachos são baratos, a Açuda também é barata e tal. De manterem aqui a malta em brilhar a gente. Mas quando o Costa se for embora, então é que vai ser bonito. O Costa, estou a falar do Costa de agora, não é do Costa que matou o vinho. Mas houve um Costa também que matou um presidente da República, em Portugal. Foi o Zé Júlio da Costa, que acho que era família do... Eles são os dois de gravão, portanto, são famílias. Os Costas eram terríveis. O que matou o Sidon Pais era também Costa. O Zé Júlio da Costa esteve naquela comuna de Odmira, com o avô da Ana Nicolau, a bisavô da Ana Nicolau. Estás a ver, pá, como o mundo é pequeno. Mas olha, como é que se calhar são famílias, são da mesma zona, e tinham a mesma ânsia de arrebentar com os poderosos. Mas o Júlio chamou o Sidon antes de o matar. Ele disse mesmo. Eu não conseguia matá-lo sem olhar nos olhos. O Sidon. Deram-lhe uma sova, os cadetes do Sidon. O Sidon tinha uma elite, uma guarda pretoriana, terrível. Aquilo havia ali também bichisse. mas pronto, era lá com eles mas eram terríveis e deram logo uma salva no homem e meteram-no num armário a julgar que ele estava morto mas o homem viveu até até aos anos 40 suponho que em Ria Fodes foi no Miguel Bombardo que ele morreu, parece chamava-se Ria Fodes era isso o que é que eu vou cantar agora? a Maria da Fonte veja lá onde andei para chegar à Maria da Fonte que é um hilo muito, muito bonito é um romantismo mesmo revolucionário e de grande, com uma melodia maravilhosa e a letra é de combate bora as mulheres a ganharam tudo a tomar Viva Maria da Fonte com uma melodia maravilhosa para matar os carnais que são braços da nação em amantes em amantes em amantes em amantes no canto de mim pela santa liberdade triunfam 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 E a luta não me É o santo e liberdade Friam para o que eu sei Friam para o que eu sei Era a heroína única, era a estalajadeira e tinha algumas possas, algum poder, mas quando resolveram revoltar-se contra o facto de começarem a enterrar os mortos nos cemitérios, mas os ricos eram ainda enterrados nas igrejas, claro, ficavam ali debaixo da mármore, ou mármore, masculino ou feminino. Pai, só saem os nomes, para mim. Pergunta-me o nome de um gajo e eu digo. Estavas aí sempre a me responder às minhas dúvidas. Olha, eu vou te ajudar. Está bem, mas ficavam sempre em sepulturas nobres com brasão e à espera que no juízo final a alma voltasse ao clube e ressuscitar para toda a eternidade. Os pobres iam para a vala comum e depois já nasceram os autos todos ali misturados, a alma anda à procura do corpo. Essa coisa dos jazigos, o que é que vocês pensam? Eu fico aqui a dormir até ao juízo final e venho e sou, oh, venha logo ter comigo ali. Tem o nome e tudo. De maneira que era essa, sendo uma medida de sanidade social e pública, mas o olhar da marida fonte e daquelas mulheres era esse. Então, afinal, vai tudo para a igreja ou vai tudo para o cemitério? Até aí começaram os jazigos a trabalhar. Até uma igrejinha, um jazico. E ela era estalajadeira. Eu, quando começo a contar histórias, o meu discurso é estabelhado. Começo a andar, mas depois vocês chamam-me à razão. Mas, voltando à marida fonte. A marida fonte estalajadeira tinha bens. E então voltou-se com as mulheres. Ia tudo lá comer, grandes festanças. Mas todas armadas. Pistolões e de foices e anchadas e forquilhas, aquilo tudo. E quando havia um enterro, elas sabiam que o enterro ia para o cemitério, que tinha sido feito há pouco tempo. Elas iam, os maridos não iam, porque elas não queriam. Iam elas sozinhas ter com o enterro. O padre, assim, que as vi e o sacristão, tirava, largava-se logo. E os que lavam o morto, largavam o morto. E isso aconteceu muitas vezes. E elas depois entravam-nos nas igrejas. Mas foi uma revolta muito interessante, porque foi só de mulheres, tesas, assim mesmo, assim. Os maridos não iam. Fazia parte da... Aquilo estava combinado assim. Vocês não podem vir e não... Eram temerárias e maravilhosas. Ninguém mais. Andam aí... Todos os ingleses, os americanos, os franceses fazem todos os seus heróis. Os seus heróis fazem filmes lindíssimos. Porquê que não fazem um filme sobre a Maria da Fonte? A verdadeira história da Maria da Fonte. E aquela revolta, que é das primeiras revoltas só de mulheres do século XIX. Que a gente saiba. Na comuna também as mulheres eram cuidado com elas. Na comuna de Paris também. E mesmo na Revolução Francesa, na tomada da Bastilha, as mulheres têm um papel fundamental. Se calhar faziam a comida e andavam à porrada à meditinha. Faziam as tachadas para a malta comer e andavam à cacetada. Acabou a Maria da Fonte e vou-vos cantar uma canção do Zé C. Afonso. Que justifica, de certa maneira, o facto de estarmos aqui todos. A praticar aqui em comunidade uma amizade ativa. Não é muito ativa porque só estou aí a falar. O Zé Eduardo já falou. E está aqui, é o meu consultor. Mas pronto, eu vou cantar. O Zé que gostava muito de cantar esta canção. Cantei milhares de vezes com ele. E o que faz o elogio da amizade. Se souberem cantar, cantem também. Traz outro amigo? Também. Para tudo. O que é bom. O que é mau, não sei. Bora, traz outro amigo. Amigo, maior que o pensamento. Por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo, meu vento. 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 Em terra, em todas as fronteiras, Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Amém. 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 Agora vamos embora porque isto já estou aqui há três horas ou quatro. Muito tempo, está muito calor. Eu julgava que estava frio, vinho toda hora. Mas agora o calor é muito bom para cantar. O calor, um copinho de vinho e uma vinha de água. A água é para equilibrar o vinho porque se bebes muito vinho a garganta seca e depois fica estrelhoco e... mas lembras-se das letras. 17 graus, tempo ponto 2. É que em 2020 o verão foi muito quente e as uvas estavam quase em passe. E não pusermos água no vinho... Ah, sentado. Então pronto. Vamos cantar a peça que é cada vinho em pé. Os vinho em pé caem. Mas há uns que levam muito tempo a cair. E isso é um grande... Um grande aborrecimento. Então... Cabe-lhe. Uma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL